Semana de Halloween aqui no Canadá, vestido a caráter com a minha fantasia para mostrar a vocês alguns lugares bem famosos e mal assombrados aqui da cidade Eu escolhi os principais e mais famosos, eu estou ansioso porque são lugares que eu não fui ainda, não conheço e lugares que as pessoas escutam vozes, móveis se mexendo, pessoas chorando, crianças chorando Toronto ficou assombrada, Halloween chegou e vamos embora tomar sushi Ah, esqueci mais um detalhe, se você caiu aqui agora, estava procurando algo sobre o Canadá e acabou encontrando o meu canal, deixa aqui já o teu like e se inscreve no canal principalmente se você tem interesse em conhecer um pouco mais do Canadá, saber um pouco mais da vida aqui principalmente aqui em Toronto, que é onde eu vivo já tem 11 anos e quero te agradecer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos embora continuar o vídeo dessa semana especial de Halloween Só mais uma coisinha, se você está planejando vir aqui para o Canadá e está com medo de negociar com as pessoas com relação à moradia seja por qualquer motivo, por insegurança na língua ou porque não quer cair num golpe que tem acontecido muito ou porque não sabe qual o melhor bairro, melhor lugar para morar aqui em Toronto ou em Vancouver ou em qualquer lugar aqui do Canadá fica a dica, For Your Housing eu faço parte desse projeto, já estou aqui no Canadá há 11 anos e eu te garanto que a gente pode ajudar você com esse processo de negociação de buscar no aeroporto, ter uma casa já com a primeira compra no supermercado uma casa mobiliada, não mobiliada, num bairro que você quer, que cabe para o seu bolso e te garanto, é 100% confiável com a galera que já mora aqui no Canadá há bastante tempo um grupo de amigos, incluindo eu mais uma vez For Your Housing, é o serviço que vai te ajudar aqui no Canadá o local assombrado, mal assombrado aqui de Toronto, número 1, é aqui na Bay Station que é uma estação subterrânea, as estações, a maioria delas aqui em Toronto são todas subterrâneas por conta do frio e do inverno, então já é subsolo mas essa estação da Lower Bay fica abaixo do que é a Bay Station que já é subsolo então assim, é uma estação que funcionava antes, mas ela já não funciona há muito, muito tempo e agora dizem ser mal assombrada, é uma estação fechada, ninguém tem acesso só que, como é Halloween, eles fizeram esse evento especial para as pessoas conhecerem a Lower Bay Station que é a estação mal assombrada aqui de Toronto e peguei essa fila enorme, tive sorte na verdade, a fila tem acabado de fechar e eu perguntei, falei para a moça aqui da companhia de metrô que eu tenho um canal no YouTube, por favor deixa eu entrar e tal, enfim consegui, estou aqui para mostrar a vocês a secreta e assombrada estação de metrô aqui na Bay Station, em Toronto bem, eu estou aqui na estação da Bay, que é uma estação subterrânea aqui em Toronto deixa eu até vir aqui, vou mostrar para vocês aqui Bay Yorkville, que é uma estação que já é subterrânea e existe uma estação abaixo daqui, como eu falei, abaixo dessa que funcionava, mas agora a estação já não funciona há muito tempo e virou uma estação mal assombrada, as pessoas escutam vozes nos trilhos e é mal assombrada, então eu vou descer agora para mostrar um pouco a vocês essa estação secreta e mal assombrada aqui de Toronto agora eu fico imaginando os trabalhadores escutarem os gritos de espírito, sei lá o que seja vindo lá dos túneis desses trilhos aí e essa estação fica fechada, no caso aqui os portões ficam fechados aqui e ninguém tem acesso e agora por ser Halloween e também pelo fato deles abrirem para essa época do ano que o que a galera fala aqui e escuta vozes de pessoas gritando à noite e tal, é bem assombrado coloquei um casaco porque estava frio, mas enfim, já dá para ver agora aqui a estação fica lá embaixo na entrada vamos que vamos tem até um trem aqui também, embaixo, nossa que legal fizeram meio que um fizeram meio que um evento mesmo para Halloween, a criançada, os pais trouxeram as crianças e tal e deixaram o metrô mesmo aqui né, mas se bem que esse metrô ele é o novo metrô então ele não é da época que fizeram essa estação e eu vi agora que a galera tem acesso ao metrô e eles colocaram informações dentro do metrô falando da época que essa estação funcionava, de toda a história que tem por trás da estação então por que que foi fechada e o que que a lenda diz né, que o pessoal esputa, as vozes e tal agora eu estou entrando aqui no metrô é um metrô normal é um metrô que provavelmente eles usam para as estações acima mas que eles disponibilizaram só para colocar algumas informações na parede do trem né aí tem aqui ó, que funcionava na época a estação de streetcars né, que é como se fosse um ônibus elétrico mas a gente conta toda a história dessa estação e do outro lado também tem outro metrô que pelo que eu já estou vendo né, está todo com as vozes apagadas e tal então deve ser mais um evento aí que a estação disponibilizou e esse barulho é porque acima né, está funcionando a nova estação e essa estação aqui é claro que agora vocês estão vendo aí né, com toda essa decoração mas fora isso, é uma estação que está parada né, há muitos e muitos e muitos e muitos anos e os funcionários dizem que escutam vozes escutam pessoas gritando como se fosse um barulho de trem quando já não se há o serviço né, o serviço está parado naquele momento porque é o que a galera fala e é por isso que essa estação ficou tão famosa aqui em Toronto né, a estação da Lower Bay devido a essa história eles também fazem, usam esta estação para gravações de filmes, seriados como esse filme aqui por exemplo, que foi gravado aqui embaixo na estação da Lower Bay em Toronto e eu quero ver eu quero ver eu quero ver Oh, meu Deus. Ah, adorei conhecer essa estação que fica abaixo da estação que já é subterrânea. Bem, eu e o Squash chegamos aqui no segundo local mal-assombrado de Toronto, que é uma casa onde as pessoas escutam vozes, ruídos, móveis se mexendo e é uma casa bem famosa aqui em Toronto que hoje virou museu. E aqui está um pouco da história do Mackenzie House, que foi a casa do William Leon Mackenzie, o primeiro prefeito aqui de Toronto. E daí hoje o que acontece? Essa casa, as pessoas reclamam de escutar choros vindo de dentro, móveis se mexendo, virou um museu com os móveis originais da época, enfim. Mas as pessoas escutam as mesas de madeira antiga se mexer, vozes de crianças e mulheres falando e é um ponto bem famoso aqui de Toronto. É uma pena que está fechado porque eu queria poder mostrar a vocês os móveis. Eu também nunca vim aqui, então queria poder mostrar. Vou até ouvir. Será que dá para ouvir alguma coisa? Imagina se eu escuto alguma voz, alguma coisa. É você, satanás. Eu escutei um tum, tum. Eu lembrei que isso aqui estava batendo na porta. Espera aí. Só dá para ouvir o barulho do, sei lá o que é, o barulho do ventilador, ar-condicionado, aquecedor, sei lá. Fica... Mas agora que eu descobri dessa casa, eu vou querer vir aqui para ver a experiência dentro da casa. Ah, tem até um quintal aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês o quintal. Ah, tá. É um caminho que eu acho que dá para entrar pelo outro lado também. Enfim, mas é uma casa bem antiga. De mil... Mil oitocentos e trinta e sete essa casa. E passou um policial aqui perto agora e eu perguntei o horário de funcionamento. Ele falou que não, que está fechado. Até antes da pandemia já estava fechado, porque disseram que houve um... um alagamento no basement, que é o porão daqui, chamado porão. Houve um alagamento no basement e aconteceu de noite. Pássima. Bem, e ainda próximo do Mackenzie House, tem aqui o St. Michael's Shore School, que é uma escola de música, que eu acredito que funciona ainda, mas que as crianças costumam reclamar de ser um lugar mal-assombrado. É um lugar que as pessoas escutam a voz de uma mulher cantando. Então, é... Não sei se eu tenho acesso. Acho que está fechado até pela hora e tal. Mas, enfim, eu só queria aqui mostrar a vocês essa escola que funciona ainda, mas que também é conhecida como um lugar mal-assombrado aqui da cidade. E agora a gente está chegando nesse ponto que é muito famoso, aqui em Toronto, que é o chamado... É uma velha ponte chamada Old Finch Bridge. E eu vou contar para vocês a história quando eu chegar lá, mas já dá para ver a ponte daqui, assim, ó. É aquela ali. Olha o barulho que dá. Dá medo só de escutar o barulho. Agora... A ponte, quando os carros passam, faz um barulho. Por ser velha e de metal, faz esse barulho que já é assustador, já dá medo só de estar aqui. É um lugar distante. Fica na divisa entre Toronto e Scarborough, a cidade de Scarborough. Mas, é... Dá para ver, né? A natureza aqui, então, é um lugar que para ter acesso não é tão fácil. Esse barulho da ponte é assustador mesmo. Mas, enfim, eu vou descer aqui, lá embaixo, para poder mostrar a ponte lá de baixo. O que é que aconteceu? A história aqui é que... A história conta, né? Diz a lenda que uma garota veio aqui com os amigos para celebrar o aniversário dela. Não tenho detalhes de quando, mas, enfim... Ninguém sabe, né? Até que ponto essa história é verdade e até onde é verdade. Mas, enfim... Ela veio celebrar o aniversário dela aqui com os amigos. Ela se... Olha esse barulho. Ela se afastou dos amigos para fazer xixi e nunca voltou ao grupo. E daí, ela foi encontrada, algumas semanas depois, morta. E acontece que as pessoas, até hoje, ouvem a noite, principalmente no aniversário dela, elas gritando, chorando e pedindo ajuda, pedindo help. Então, é bem assustador se você parar para pensar. Agora, eu fico imaginando. É um pouco assustador, né? Você saber... Eu não sei até que ponto essa história é verdade ou não, mas, assim, saber que... Sei lá, essa garota foi assassinada aqui e... Nunca foi encontrado a pessoa que a assassinou. Mas, falam que até hoje, escuta-se... Que susto, cara. A ambulância passou aqui, mas eu pensei que fosse o grito da garota. E esse barulho dos carros passando, realmente, está anoitecendo. Então, assim, deixa tudo mais assustador. Eu vou ficando por aqui. Melhor ir embora antes que anoiteça e eu comece a escutar gritos, não é não, Squash? Então, estou aqui com o Squash para agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Já te agradeço também. Se você não deixou um like, deixa aí um like. Segue aqui o canal e até a próxima. Eu vou ir embora. Melhor. Tchau. Fui. Bem, e para você que ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado. Eu decidi passar numa loja aqui, perto de um dos locais que a gente visitou, que vendem produtos fantasias para o Halloween. Então, aqui eu vim só mostrar a vocês um pouquinho. Seis dólares esse chifre, tem maquiagem, tem... Como eu falei, tem muita coisa faltando, que a galera já levou, comprou tal, máscaras de todo tipo. Inclusive, eu tenho a do Jason, a original do filme eu tenho em casa também. Eu adorei essa aqui. Olha, está vendo? Muita coisa já... A galera leva tudo. Aqui a galera leva a sério o Halloween. Leva a sério mesmo. E aqui desse outro lado tem as fantasias também, para colocar o chapéu e até para cachorro tem também. O cachorrinho. Enfim, essa é uma das fantasias aqui, do outro lado também, lá do outro lado. Essa do Spider-Man aqui é o que? É para criança, eu acho. Enfim, mas é isso. A galera aqui no Canadá leva a sério o Halloween. E tem do outro lado perucas também aqui, já dá para ver. Todo tipo de peruca e por aí vai. Enfim, Happy Halloween! Os locais mais mal-assombrosos assombrados.